Olá pessoal, tudo bem? Tô passando aqui pra falar um pouquinho do post dessa semana, né? Que a gente comentou sobre as super mães. Eu vi que alguns comentários, né? Muitos entenderam, mas algumas mães não entenderam o que a gente quis dizer. É importante entender qual que é o papel da mãe, né? A mãe tem uma função protetora de cuidados, de entender a criança, de auxiliar, de dar o afeto, transferir segurança, os cuidados. Mas o que acontece muitas vezes que a gente enxerga, né? Sem a gente se dar conta, a partir do momento que o filho nasce e a gente começa a cuidar do filho, a gente tá organizado emocionalmente, a mãe, né? E a figura paterna também. A gente se organiza emocionalmente, gradativamente, nos cuidados com os filhos. Então, é na preocupação, é na atenção, nos cuidados da rotina, do dia a dia. Então, a gente se equilibra melhor emocionalmente, porque a gente tá quase diariamente pensando nas coisas dos filhos e não tendo que lidar com as nossas próprias questões. A gente não se angustia ou não tem sintomas tão acentuados como antes, né? Antes dos filhos nascerem. Então, esse é um dos fatores, né? Porque muitas vezes algumas mães têm um perfil que possa ter características próprias de ter um quadro ansioso, depressivo, instável, né? E aí, chamar atenção pra situações em que a mãe passou por depressão pós-parto, teve alguma dificuldade, né? Durante o logo do nascimento, ou o filho passou por uma doença que precisou, de repente, UTI ali, que teve uma percepção que a criança poderia ter, né? Numa iminência de talvez morrer, que é uma situação séria. São quadros que a mãe desestabiliza, mas sem perceber, ela fica excessivamente, tende a ficar excessivamente nos cuidados com os filhos. E isso vai sobrecarregando o filho. Então, a importância de entender que a mãe precisa manter, né? Em cada etapa, né? A criança pequena vai demandar cuidados de acordo. A mãe vai precisar estar mais frequente, presente, atenta. Mas com o passar do tempo, a mãe precisa ir retomando as próprias atividades, as coisas que fazem sentido, que trazem prazer, atividade física, o relacionamento com o pai, né? Com o marido, né? Não pode ser deixado de lado, porque a gente vai gerando um transtorno grande dentro de casa. Então, precisa se respeitar, né? A criança tem o lugar dela, e a mãe vai e volta. O filho precisa entender que a mãe vai e volta. Ele tem... Ele precisa desenvolver a confiança, a segurança de lidar consigo mesmo, né? De suportar a si mesmo, de entender que se eu tiver uma dificuldade, a mãe vai entender e vai interpretar, e vai vir buscar atender minhas necessidades e voltar. Então, ela vem, me atende, me acolhe, me dá comida e volta. Eu não preciso estar o tempo todo com a mãe. Então, só pra chamar atenção, porque ao longo dos anos, e isso em qualquer quadro, né? Independente do filho ter problema ou não, mas o excesso da figura materna nos cuidados com os filhos, que aí que é um fator chave que muitas vezes passa batido, porque a gente confunde cuidado de mãe com a excessividade de precisar cuidar do filho. Isso é bem sutil. E aí precisa uma autocrítica das mães, uma autopercepção de ver se está indo além ou não, porque muitas vezes se outra pessoa fala, vai ter uma dificuldade de entender e de aceitar que isso possa estar demais, né? Então, as mães aceitarem com mais facilidade, fazer terapia se precisar, né? Um acompanhamento como psiquiatra, se for o caso, e tentar preservar gradativamente que a criança for precisando menos, preservar as coisas que ela sempre fez, que sempre fizeram sentido, né? Não vai parar totalmente de trabalhar, nunca mais vai estudar, não vai, ah, porque agora eu vou cuidar 100% dos filhos. Isso não dá certo, porque com o passar dos anos, a tua organização emocional vai estar toda em função dos filhos. E aí quando os filhos precisam ter autonomia para ter a própria vida, para o desenvolvimento deles, você desestabiliza, você não tem para onde recorrer, porque você já está há muitos anos não lidando com as tuas coisas, com as coisas que fazem sentido e te trazem organização emocional. E aí você tende a, sem perceber, a projetar uma certa manipulação, uma certa necessidade de controle para que os filhos acabam tendo dificuldade de sair. E aí entra a questão do ninho vazio, né? Então, é importante preservar isso ao longo do tempo, a gente entendendo o que cada etapa vai acontecendo. Facilita, eu acho que muito, né? Aqui o caso da informação, entender que isso acontece, isso acontece com todo mundo, cada um vai ter seu tempo, mas que não dá para deixar, largar tudo para entender que os filhos são importantes, fundamentais na nossa vida, muda a vida da gente completamente para muito melhor, né? Mas eles estão de passagem, infelizmente, e a gente tem que entender e respeitar que eles estão em desenvolvimento para tocar em a própria vida. Se eu tenho um funcionamento mais egocêntrico e não me dou conta disso e acabo ficando só querendo cuidar demais, né? Nos cuidados, eu vou tolir o desenvolvimento da criança, vou produzir uma criança extremamente insegura, né? Uma extremamente fragilizada, que não acha que é boa o suficiente, que tem dificuldade de tomar decisão, que tem dificuldade de ser ela mesma, de ter autonomia. Então, é fundamental ter essa atenção, tá? Aqui eu falei da mãe, que muita gente fala, ah, porque é tudo culpa da mãe, não é só culpa da mãe. O próximo post que a gente vai colocar é sobre a ausência da figura paterna, que eu estou pescando esses pontos, porque é o que a gente mais enxerga nos quadros quando a gente tem de infância, é esse perfil das mães excessivamente, né? Ou cuidando em excesso, controlando ou preocupadas em excesso e a ausência da figura paterna. Então, a gente vai falar sobre isso também, que são papéis complementares. Eu sempre deixo claro, você criou na família que a mãe cuida e o pai banca, vai dar problema, tá? Aguarda a próxima semana que vai ter mais aí para a gente pensar no assunto. Um abraço.